Quase que eu dei a ela o meu novo endereço Quase que eu confessei Meu amor, não te esqueço Quase que eu aceitei Um beijo por despedida Quase que eu arruinei Outra vez minha vida Eu fugi dessa mulher Para não me destruir Para não enlouquecer Hoje encontro essa mulher Tentadora como nunca E eu querendo enfraquecer E quase que eu conto a ela Como é difícil Viver sem ela E quase que eu digo a ela Viver sem ela não é viver Quase que eu dei a ela A ela o meu novo endereço Quase que eu confessei Meu amor, amor, não te esqueço Quase que eu aceitei Um beijo por despedida Quase que eu arruinei Outra vez Minha vida Minha vida Eu fugi dessa mulher Para não me destruir Para não enlouquecer Hoje encontro essa mulher Hoje encontro essa mulher Tentadora como nunca E eu querendo enfraquecer E quase que eu conto a ela A ela como é difícil Viver sem ela E quase que eu digo a ela Viver sem ela Não é viver Viver